Ei, você aí, sabia que de vez em quando o YouTube dá uma bugada e não manda meu vídeo pra você? Me ajude se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra ficar por dentro de tudo que tiver de novo por aqui. É muito simples, você pode ativar pelo celular clicando no sininho e se você tiver pelo computador também. Viu como é fácil? Você me dá uma ajuda do caramba e ainda me entusiasma a gravar mais vídeos pra você. Valeu e aproveite o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Próximo cliente Olá, boa tarde. CPF na nota? Sim? Ok. Pode repetir, por favor? Tudo bem? Está tudo certo? Você gostaria de fazer o cartão da loja? Sim? Ok, então vamos providenciar. Qual é seu nome, por favor? Sim, ok. Você poderia repetir seu sobrenome? Só para confirmar aqui. Sim. Você poderia me falar se é o RG? Sim, ok. 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 Bom, então vamos lá passar as compras. ?! Grata, Yuri holding! Homode, aqui é o RG. E do que... Vamos lá. 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 Próximo item. Vamos lá. 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 Vamos lá.